Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje eu vim resolver com vocês um problema de transferência de calor. É um exercício do livro, o livro texto que eu adoto é o livro do Incropera, a oitava edição. O exercício é 7.69, que trata do musculamento cruzado sobre um feixe de tubos. Então ele fala o seguinte, eu tenho um pré-aquecedor que está utilizando o vapor d'água saturado a 100 graus, alimentado pelo lado interno dos tubos de um feixe. Então a temperatura da superfície a gente vai subir que é 100 graus. E aí ele usa esse vapor d'água, no calor proveniente desse vapor d'água, para aquecer ar que está entrando no sistema. Uma temperatura de 25 graus e uma pressão de 1 atm. Então está infinito que a temperatura do fluido é 25. O ar escoou em escoamento cruzado, no lado externo dos tubos, com uma velocidade de 5 metros por segundo. E cada tubo possui 1 metro de comprimento, aqui está milímetro, mas é metro, e 10 milímetros de diâmetro externo. E o feixe contém 196 tubos em um arranjo alinhado quadrado. Então é essa configuração aqui. Então ST é igual a SL, então o passo longitudinal e o passo transversal, que é a mesma dimensão, de 15 milímetros. E ele me pede duas coisas. Qual que é a taxa de transferência de calor total para o ar e qual que é a queda de pressão associada ao escoamento do ar. Então vamos observar o seguinte, ele me dá 196 tubos. Então como ele é quadrado, eu tenho 14 tubos na direção transversal e 14 tubos na direção longitudinal. Então o número de filas que eu tenho é 14, que essa informação a gente vai usar daqui a pouco. Bom, então primeira coisa, eu não conheço a temperatura de saída, né? Eu deveria avaliar as propriedades na temperatura média entre a temperatura de entrada e de saída, mas eu não conheço a temperatura de saída. Então a gente vai acabar avaliando em 25 graus Celsius, que é a temperatura do fluido. Então eu peguei as propriedades. Então eu tenho aqui a viscosidade cinemática, condutividade térmica, o número de pranto, o calor específico, a pressão constante, a densidade. E a gente usa também o pranto S, que é o pranto avaliado na temperatura da superfície. Como a temperatura da superfície é 100 graus Celsius, o número de pranto é esse valor aí, 0,695. Então a primeira coisa que ele pediu foi para a gente determinar a taxa de calor. Como é que eu determino essa taxa de calor? H barra A delta TML. É importante que não é a diferença de temperatura, e sim a média logarítmica da diferença de temperatura, delta TML. A é a área total e H é o coeficiente convectivo médio. Essa área é a área total de transferência de calor. Então se eu tenho N tubos e cada um tem uma área superficial de πDL, a área total vai ser N vezes πDL. Então a minha taxa total vai ser H barra, coeficiente médio ou global de transferência de calor, N vezes πDL, vezes o delta TML. Então o primeiro passo vai ser a gente calcular o H. Como é que eu vou fazer para calcular o H? Eu tenho que procurar uma correlação para a Nussert. Então a Nussert médio. Então a correlação que a gente tem é essa daqui. Então eu tenho um C1 vezes o Reynolds máximo elevado a M, o número de pranto elevado a 0,36, e a razão do pranto para o pranto avaliado na temperatura da superfície elevado a 1 quarto. Essa equação elevada para um número de filas maior do que 20, maior ou igual a 20, pronto entre 0,7,500 e o Reynolds máximo entre 10 e 2 vezes 10 a 6. Como a gente tem 14 números de filas, essa equação não é válida. Então a gente tem que adaptar. Então a gente usa essa expressão, né, essa correlação que fala que se o número de filas for menor do que 20, eu tenho que multiplicar essa expressão por uma constante C2. Então, tem essa tabela 7,5 do livro aqui, que me dá as constantes C1 e M, que são usados aqui e aqui, e essa outra tabela que me dá esse fator de correção C2 dessa equação. Então a gente observa aqui, ó, de acordo com o número de filas, ele não tem o 14, mas a gente coloca o maior, né, então é 16. Então o meu C2 é 0,99. Para eu encontrar o C1 e o M, eu preciso conhecer o valor do Reynolds máximo e a configuração do arranjo. Então a gente precisa, a configuração do nosso arranjo é que eles estão alinhados, tá? Só que eu tenho, por exemplo, se o Reynolds for entre 10 e 100, o C1 é 0,80 e o M é 0,40. Se eu tiver alinhado com a razão entre os passos transversal e o magnitude não maior do que 0,7 e o Reynolds entre esses valores, eu uso 0,27 e 0,63. Se não for, aí eu vou usar as outras expressões, então eu tenho que colocar, calcular o número de Reynolds máximo. O que é o número de Reynolds máximo? É o número de Reynolds correspondente à máxima velocidade. Se a gente pega essa imagem aqui, ó, a gente percebe que o sucoamento chega com uma velocidade V nessa área, mas a área do sucoamento reduz, fazendo com que a velocidade seja aumentada. Então no arranjo alinhado, a máxima velocidade vai ocorrer no ponto onde eu tenho a mínima área, que é essa daqui, que é essa área A1. E aí nesse caso, fazer um balanço de massa, né, considerando que a vazão tem que ser constante, velocidade vezes a área constante, então eu consigo determinar qual que é o valor da velocidade nesse plano aqui, em função da velocidade. Então vai ser V máximo, vai ser ST, essa distância aqui, né, o passo transversal, dividido por ST menos D, onde deu o diâmetro do cilindro, vezes V que é a velocidade da corrente livre. Então se a gente pega os nossos dados, né, o passo longitudinal é 15, o diâmetro é 10, a velocidade é 5. Então eu substituo esses valores e vejo que a minha velocidade máxima é de 15 metros por segundo. Com isso, eu consigo calcular o Reynolds máximo, que vai ser Rho VD sobre Mi. Na tabela eu já peguei o valor de Mi, que é a viscosidade cinemática, então a viscosidade cinemática é Mi sobre Rho, então vai dar VD sobre Mi. Então 15, que é a velocidade máxima, o diâmetro do tubo, né, 10 milímetros, e a viscosidade cinemática que a gente pegou na tabela. Então com isso eu acho um Reynolds de 9.494. Aí a gente pode voltar na tabela. Então os meus arranjos estão alinhados, os passos são iguais, então ST sobre SN é igual a 1, então é maior que 0,7. E o meu Reynolds está entre 1.000 e 200.000, que ele é 10.000. Então o C1 é 0,27 e o M é 0,63. Então tá aqui, ó. Peguei C1 na tabela 7.5, o C2 na tabela 7.6, o Reynolds a gente calculou, o M a gente pegou da tabela, e os valores de pranto a gente tem da tabela também. Então a gente substitui C1, 0,27, C2, 0,99, Reynolds elevado a M, que é 0,63, o pranto elevado a 0,36, e a razão dos prantos. Então eu acho o número de Nusset médio de 75,9. E pra que que eu preciso do Nusset? Pra calcular o H. Então se eu tenho o Nusset, então HD sobre K, substituo os meus valores, o K está alelado, a condutividade térmica, e achei um coeficiente médio de transferência de calor de 200 watts por metro quadrado, que é, ó. Com isso a gente pode calcular a minha taxa de calor. Então tá aqui, ó, Q é igual a H barra N, que é o número de tubos, 196, pi, o diâmetro, o comprimento. Mas ainda falta a média logaritmo que é dada a diferença de temperatura. Como é que a gente consegue esse valor? A gente pega pela expressão. Qual que é, né? Temperatura da superfície menos a temperatura de entrada, menos a temperatura da superfície menos a de saída, dividido pelo LN, essas duas diferenças de temperatura. A temperatura de entrada foi dada, a temperatura da superfície também, mas eu não tenho a temperatura de saída, então eu preciso antes calcular essa temperatura de saída. Então, eu tenho essa expressão pra ela. Então, temperatura da superfície menos a de saída, dividido pela temperatura da superfície menos a de entrada, é igual a exponencial disso tudo aqui. Então, pi, diâmetro, N é o número total de tubos, H médio, que a gente acabou de calcular, Rho é a densidade do fluido, V é a velocidade da corrente livre, então, o A é V máximo, o NT, que é o número de tubos na direção transversal, ST é o passo, também transversal, e CP é o calor específico. Então, nós temos todos os dados. Então, TS é 100, T de saída é o que eu quero, T de entrada é 25, e todos os valores. Então, o V é 5, NT é 14, o passo 15 milímetros, e o CP foi dado. Então, eu acho que a temperatura de saída é 72,3 graus Celsius. E com isso, eu consigo calcular a média logaritmica da diferença de temperatura. Então, 100 menos 25, T, Ns menos T de entrada, menos TS menos T de saída. E aqui o Ln das duas diferenças. Então, eu trabalho com uma média logaritmica das diferenças de temperatura de 47,5 graus Celsius. E aí, finalmente, eu tenho todos os dados para calcular a taxa de calor. Então, H barra 200, N é o número total de tubos, π, diâmetro, comprimento que é um metro, e o dado TML, que deu uma taxa total de 58.481 watts. Mas ele pediu também para calcular a queda de pressão total associada ao escoamento dos tubos. Então, a gente tem essa expressão aqui dada pelo livro. Então, Nf é o número de filas, esse parâmetro, x grego, né, não sei o nome dessa letra, vezes rouva, é o máximo ao quadrado sobre 2, vezes f. Então, observem que eu tenho o número de filas, tenho a densidade, a velocidade máxima, mas eu não tenho nem f, nem esse fator de correção. eles são dados por essa figura do livro, a figura 7.14. O livro apresenta duas figuras como essa, essa 7.14, que é para um arranjo quadrado, e a 7.15, que é para um arranjo triangular. Tá? Então, como o nosso arranjo é quadrado, essa é a figura que a gente vai usar. Então, eu preciso do quê? 9.494. E aí, eu vou julgar aqui, 10.000. Aí, observem que a gente tem aqui quatro valores para esse PL. O PL vai ser o SL sobre D. Então, é 15 sobre 10 milímetros. Então, vírgula 5. Então, tá aqui, 10 elevado a 4. e eu vou julgar para lá e acho um f de 0,3. O que eu me digi, desculpa, não é 0,3. Eu tinha escrito aqui 0,03, né? Mas, na verdade, ele é um pouco maior. Porque quando a gente joga aqui, 10 elevado a 4.1,5 dá mais de 0,2. Tá entre 0,2 e 0,4. Fazendo uma aproximação e a gente encontra 0,32. E a gente precisa também desse parâmetro aqui. Ele é função de PT menos 1 sobre PL menos 1. Mas, como SL é igual a ST, o meu PT vai ser igual ao meu PL. E aí, esse número aqui, na verdade, ele vai dar 1. Então, é aqui. E eu jogo para cá. Eu acho que esse Xi aqui é igual a 1. Bom, e aí, substituindo os valores, olha só. 14 vezes 1, a densidade, a velocidade máxima, vezes o F, que dá uma diferença de pressão de 590 pascal. Esse exercício é um exercício bem completo, porque ele engloba desde o princípio desse escoamento sobre um feixe de tubos e passa por todos os detalhes. Então, desde a transferência de calor, a gente pega o H até a queda de pressão. Bom, espero que tenha sido útil. Obrigada a todos.